Bom dia rapaziada, satisfação e revela Aqui é o Manuel Messias Hoje vou fazer entrega em outra área Vamos explorar o motorista terceirizado Aquele motorista que faz entrega em supermercado Uma entrega difícil, demorada Hoje eu vou fazer barueri E depois vou fazer uma segunda saída Aí eu vou gravar o vídeo Como que é a entrega da nota Para você não perder tempo E a gente sai com um limite alto de entrega Às vezes 15, 30 entregas Dependendo da região Então vou ser um pouco ágil no momento de entregar a nota A gente tem que ser bem educado nos conferentes Dar um bom dia, se vai tudo bem Para eles não enrolar Muita pessoa entrega a nota Não fala nada E recebe aquela canseira Aquela demora Na rede do supermercado Então é isso aí Um abraço Em breve